Tem uma página na tela inicial dos celulares que, se tiver no seu, provavelmente está te causando incômodo, né? Se não estiver causando incômodo também não tem problema, tem gente que gosta, mas tem gente que se incomoda com isso. E se esse for o seu caso, eu quero te mostrar como que você faz para tirar essa página, tá bom? Ela normalmente é do Google, tá? Chama Google Notícias. E aí traz notícias do dia, de jornais, esse tipo de coisa. Só que, nesse celular aqui, é uma página da própria Samsung que tem, mas para desabilitar você vai fazer da mesma maneira. Então, o que você vai fazer? Na tela inicial do seu celular, você vai apertar em algum lugar que não tenha nada, que esteja limpo assim, olha. O que eu quero dizer com limpo? Aqui tem temperatura, aqui tem data, tem algumas informações. Aqui embaixo tem outra coisa, aqui tem aplicativos. Então, lugar nenhum disso. Você precisa tocar em algum lugar que esteja limpo com essa parte superior aqui. Eu vou tocar o dedo e vou segurar por alguns segundos, olha. Toquei, segurei, pronto. Ele me traz para a tela de widgets, tá? Se escreve assim, olha, Widgets, beleza? A página que eu estou falando para vocês que eu vou tirar é essa que está aqui do lado, olha. Estão vendo aqui? Samsung Free, habilitado. Deixa eu voltar para a tela inicial para vocês entenderem na prática o que isso significa. Na prática, você está aqui na tela inicial e você arrasta o dedo para o lado assim, olha. Ele traz uma página de notícias, né? De algumas coisas. E tem gente que não gosta disso. E como que faz para tirar? A gente volta aqui, vai tocar nessa parte onde não tem nada. Segurei. Rolo a tela para o lado aqui, olha, para eu acessar essa página da lateral. E aqui eu vou desmarcar essa opção. Desmarquei. Posso tocar fora da tela aqui, tocar na setinha de voltar a qualquer lugar. E pronto. Voltei para a tela que eu já estava. Posso fazer um teste. Posso passar o dedo na tela e arrastar para cá assim, para ver se eu consigo ver novamente aquela página que estava aqui na lateral. Vamos ver se eu consigo? Olha, estou passando o dedo, não aparece mais. Olha, isso aqui é outra coisa. Não aparece mais. Não aparece por quê? Porque eu acabei de desabilitar. Eu já vi pessoas que tem do Google e o celular fica até lento quando chega nessa tela. Tem do... Tem outro aplicativo de notícias, eu acho que é Flipboard, se eu não me engano o nome. E também aparece ali. E aí, às vezes, aparecendo ali, pode até deixar o celular lento. Eu já vi casos assim. E aí, se isso estiver te incomodando ou deixando o seu celular lento, é assim que você faz para desabilitar. Beleza?